E aí, Closinho, beleza? Só testando áudio, que eu tinha desligado sem querer, cabeção que eu sou. Agora eu acho que tá melhor, tá tudo certo. Então, Closinho, vamos falar sobre a questão do nosso papai noel favorito, né? O Peter Turguniev tá fazendo várias postagens inusitadas, tá falando várias bostas, né? Tá chegando em várias conclusões incríveis, ele chegou na conclusão do extralibertarianismo, porque existem questões da ação humana que o libertarianismo não versa, a gente não vai dizer esse ético-antiético, isso tá tudo em aberto, né? Então existe o certo e o errado e a outra que é a terceira posição, que essa terceira posição a gente tem que analisar dentro do crivo do extralibertarianismo. E como o Peter é um sujeito corpulento, né? Um sujeito muito graço, ele pegou e lançou a nova moda. A nova moda é como que é a questão da abreviação pra extralibertária. A XL. Ele vai fazer a visão do XL, a visão do gordo, né? Estamos aí liberados daí. O que acontece? Não existe. Eu coloquei num comentário lá debaixo do vídeo que eu só postei ele falando sobre o extralibertarianismo. Não existe extralibertarianismo, porque todas essas ações vão ser analisadas dentro do crivo ético. Sejam elas ações que são, digamos assim, sobre, ah, a pessoa acusa sobre alguma coisa coletivista. Tu vai ter que analisar sobre o crivo ético da ação humana, né? Que tá incluso nisso daí, sobre a questão da argumentação, e vê todos os preceitos de justiça. Ah, mas eu peguei e estou falando, na verdade, de agressão. Não, porque uma vez que surgiu a agressão, né? Daí não conta mais a ética, porque a ética é quando você está livre de agressão. Bem, então se surgiu a agressão e não conta a ética, então a gente não teria justiça dentro do libertarianismo. O que é a maior mentira, se vocês forem pensar, porque a galera toda está sempre falando de justiça privada. As maioria dos autores que tratam sobre isso sempre esbarram nesse assunto. Tem gente que se aprofunda pra caralho nisso, como o Benson, o Salerno, o Kinsella, o Hoppa, né? O próprio Hofbar também. Então, não tem essa história desse libertarianismo. Já começa com, ah, eu vou criar um termo novo, pra eu poder pegar e justificar a minha inconsistência. Porque daí eu posso sair do libertarianismo, eu posso chegar lá e fazer assim, ó, opa, análise ética? Desliguei, agora não existe mais análise ética. Ó, até ficou melhor. Não existe mais a análise ética. Agora a gente chegou nesse libertarianismo, é o território onde vale tudo, Kla. A gente só tá vendo os fatos, e os fatos são que eu vou prever eles. E daí o cara faz todas aquelas previsões, mirabolensas, o que que nada acontece é joado, entendeu? E a gente chegou nessa situação, onde ele tá defendendo vários tipos de coisa. Antes, ele, quando teve a invasão do Capitólio, todas umas questões lá nos Estados Unidos, ele dizia que, ô, deu patrimônio público, ro, 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 propriedade do Estado, nossa, nem é antiético. Agora que isso aconteceu no Brasil, ele fez o quê? Ele pegou e tá dizendo, não, isso é crime, isso é golpismo, não sei o quê. Daqui a pouco, só falta defender a democracia, libertário para o democrata, olha só. Mas daí, não, isso é golpismo, olha só como é que é os negócios, não sei o quê. Tudo que o Xandão condenar, eu condeno o dobro. E quem quiser condenar menos, ó, o Lula quis pegar e condenar menos. Então você é lulista, você é mais lulista do que eu, relativamente você é mais lulista do que eu. Daí como é que fica? Porque ele pega toda essa relação, que antes ele tinha uma defesa sobre uma situação parecida, e daí depois essa situação agora se inverteu completamente. Não só isso, mas toda essa questão que ele tinha antes do... Que ele tinha antes dessa invasão aqui do Congresso, da STF, só um minutinho. Tem que dar uma boa acordada hoje. Ele pegou e já tinha até dito em vários outros pontos, ah, o governo é ilegítimo, né? O governo não tem legitimidade alguma para julgar as suas ações, pipipi, pó, pó, pó. Agora, não só o governo é legítimo, né? O governo da Ucrânia principalmente, mas como uma decisão do judiciário sobre os golpistas, que ele chama, né? Ele deseja o dobro. Eu não estou querendo falar aqui sobre, ah, isso aqui que o STF decidiu é justo ou não é, e pipipi, pá, pá, pá. Eu acho que isso não interessa a ação do vídeo, eu acho que isso aí já é óbvio. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é o posicionamento que o cara toma, né? Em favor do governo de uma forma que é tipo, chega a ser ridículo. Porque assim, tem muita gente falando assim, ah, ele está sendo contraditório porque ele está com medo de represária. Veja só, a questão toda assim, ah, não, ele deve estar com medo de represária porque a PF já foi na casa dele. Mas não era o próprio Peter que falava direto, direto, quando estava o governo do Bolsonaro, falava assim, ah, Xandão, por que você não vem aqui e me prende? Manda a PF aqui me prender. Manda a PF me prender, não sei o quê. Direto era isso. E agora? Agora está com medo? Não, beleza, você está com medo, cara. Você está com medo, não precisa pegar e querer assinar embaixo e colocar vezes dois, tá? Não precisa fazer isso daí para tentar... Simplesmente, você está com medo, pega o dinheirinho da monetização e vaza. Vaza do Brasil está com tanto medo. Mas não, o cara pega e começa a fazer todo esse tipo de explicação que não, isso daqui é esse libertário, isso daqui está fora de um crivo ético, então eu posso dar a opinião que eu quero, da mesma forma que ele disse que aborto é uma questão em aberto, que ele defendeu também que se o pai fosse comprovadamente fraudado em questão de paternidade, se a mulher mentiu para ele, gabelou ele para ele assinar o... assinar a certidão do nascimento da criança e tudo mais, admitir a própria paternidade, e mesmo seja aprovado e ele possa parar de pagar o... o... o child support, qual que é o nome do negócio? a pensão, a pensão para a criança? Não, daí ele teria que fazer o quê? Ah, não, não. Ele ainda tem que pagar, porque isso daí não é válido o cara pegar e criar uma externalidade para a criança. Então, tipo, ele chega nesses pontos que toda vez que ele diz, ah, já houve agressão, então a partir daqui a contenção de dano, ele diz como se fosse assim, não, 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 já houve agressão, daí não tem mais o que a gente analisar eticamente. Não é como se alguém revidar uma agressão, tivesse que ser analisado dentro da ética para essa questão de uma reação não ser, por si só, agressiva. Ele chega nessas conclusões, assim, abismais, cara. E daí tu vai pensando assim, ah, mas agora o pessoal está acordando, o pessoal está criticando o Peter, o Paulo Cogos está criticando o Peter. Mas não, pessoal, não. O movimento da libertária continua a mesma desgraça que é. Como o movimento da libertária é problemático, como ele dá tremenda dor de cabeça, como a única função do movimento libertário é para passar vergonha. Essa é a única função. E ainda em prestação. E o pessoal está achando que estão acordando. Tem gente no Twitter que acha que está acordando. Tipo, ai, meu Deus, agora o pessoal está vendo que o Peter é uma piada. Não, realmente, o Peter é uma piada, uma piada de mau gosto. Mas só que tem muita gente que ainda não se deu conta disso. O Cogos pegava e defendia ele com unhas e dentes, passava pano para a questão da Rússia. Peter defendendo que tem que, tipo, oh, eu volto bombardear criancinhas russas. Defendia isso. E o Cogos estava lá. Ai, paninho. Olha que legal. Paninho, paninho. E agora que o Peter pega e defende uma coisa que vai contra o Cogos, aí o Cogos, do nada, toda aquela represa do rage e das inconsistências, ele solta em cima. Pera. Por que que o cara pega e passava pano para esse tipo de coisa, né? E agora está dizendo que está super errado. É tipo, o pessoal vai poder dizer, oh, eu for hipócrita. Por que eu for? Porque eu gravava vídeo com o Cogos. Olha só, foi hipócrita. Eu gravava, por exemplo, os joint appearances com o Cogos. Eu falava, olha, eu discordo com o Cogos nisso, 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 nisso. Até posso falar no vídeo que eu discordo, mas eu não vou discutir este tema em específico que eu discordo no vídeo, porque o importante é falar sobre esse assunto aqui. Então, a gente já praticava, digamos assim, uma certa disciplina para não falar de certo tema. E daí dizia, oh, se tu quer discordar desse tema, faz um vídeo próprio e vai dizer assim, ah, eu fiz o joint appearance lá, o Ford fez um argumento que eu acho que é um argumento infeliz e a resposta disso aí é tal coisa. Ou eu poderia fazer a mesma coisa com o Cogos. Ah, o Cogos falou tal coisa, eu acho que isso aqui não faz sentido, por isso, por isso, por aquilo, mas a conclusão, sei lá, a conclusão eu concordo, apesar, tipo, a direção geral da conclusão, não que a conclusão estritamente concorda, né, e assim vai. Poderia ser feito isso, mas nunca é feito esse tipo de coisa. O movimento libertário é sempre aquele negócio muito de esquerda, até do, ai, ninguém solta a mão de ninguém, né, todo mundo querendo pegar e segurar a mãozinha do outro, achando que daí vai vir uma capistão. E daí o pessoal tem essa justificativa para ser uns caras que ficam inócuos ali, ficam parados, né, não estão fazendo nada da forma errada, se alguém viu o meu último vídeo sobre não vença-los fazendo nada, né, fazendo nada da forma errada, que é dando espaço para o Estado, o que é colaborando, né, a sua inação quando colabora com o Estado é uma péssima coisa a fazer, a não ser que seja em contraste a uma ação que vai ajudar ainda mais, né, como, por exemplo, ficar fazendo campanha política para o Bolsonaro. Mas então o que acontece? A galera daí do nada estava com, ai, todas essas inconsistências dele, estava represada, daí ele falou uma coisinha, agora, ó, está aparecendo. Cara, isso aí tinha que ter aparecido lá atrás. Vocês estão putos agora que o cara está falando uma coisa absurda, daí vocês estão batendo em tudo que vocês estão encontrando, cara, vocês tinham que estar falando disso lá atrás. O pessoal pega e fica com essa posição aí de, ai, veja só, ah, porque, não, é complicado, o cara virou a casaca, né. Mano, o cara está falando merda, já faz três anos, essa é a merda que eu digo que é uma torrente de bosta, né, faz três anos. Três anos, diz que tinha inconsistência antes, só que deu o cara gravar pouco o vídeo, né, mas já estava uma inconsistência de bosta que daí eles vão apontando, pô, tem isso aqui que está errado, tem isso aqui que está errado, tem isso aqui que está errado. Daí o pessoal pega e fala, ai, o Forro está fazendo treta. Tem até gente que é amigo do Peter, que eu sei que é amigo do Peter, e que fica puto comigo, que, ai, o Forro está trotando com o Peter. Mas o pessoal nem vê o porquê. O pessoal, ai, não, porque o vídeo tem uma hora e pouco. Beleza, vê os primeiros dez minutos que eu vou falar sobre o tema que eu estou criticando e vou chegar no ponto direto, não é muito problema sobre isso. Mas o que acontece? Se você só nem vê a fundo, o cara constrói assim, ah, ele coloca aqui esse errinho. Daí ele coloca aqui outro errinho. Daí o que acontece? Quando esses dois errinhos juntam, ele coloca outro erro em cima. E assim vai. E o cara vai construindo uma pirâmide, vai fazendo um troço faraônico de erros, erros em cima de erros. Ah, ele começa com, ah, olha só, quando tu tem diferença entre, por exemplo, espécies, ah, tipo, não, desculpa, não foi entre espécies, foi diferença tecnológica, tão grande, que ele tentou pegar e dizer que era a diferença entre espécies. Daí quando a gente mostrou que o problema era a espécie, que não tinha essa relação, por exemplo, do Neandertal e o Homo sapiens, aí ele mudou para a tecnologia. Não, não, porque quando tem uma tecnologia muito avançada, ele piorou o argumento. Ele saiu da biologia, que pelo menos o cara tem uma coisinha para tirar em cima, daí ele jogou em tecnologia completamente condigencial. Então, como se a gente for agora lá naquela arquipélago de ilha que tem lá na Índia, encontrar aquelas tribos que não são contatadas, não tem mais direito? E o cara começou com esse argumento, cara, soltando assim, não, 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 que daí não vai ser reconhecido como gente, como assim, cara? Como assim? Toda essa estrutura é essa. Então, quem que falha, na verdade? É o Peter? Não, não é só o Peter, porque tu se pergunta, qual que é a diferença do Peter? Para o, sei lá, vou pegar aqui, tem um Otávio aqui que mandou uma mensagem que eu tive que permitir, tá? O cara falou que ele é além de falar bosta, é o Mendy tá puxando o saco do Estado para não derrubarem a fonte de renda dele, que é o canal. Exato! Ele quer segurança, né? Muita segurança. Segurança pra caralho. Mas vamos dar um exemplo aqui, se o Peter falasse bosta, igual, sei lá, o Otávio é um random da internet e ele vai lá e posta muita merda no Facebook, que é no grupo do Libertadores do Facebook. O que acontece? Quando ele fala bosta desse nível, é um problema para todos os libertários, digamos assim, ou para os libertários de uma forma mais generalizada? Não, mas só um cara random postando besteira num grupo da internet, ele fala as besteiras que ele quer, as pessoas provavelmente vão xingar ele, vão mandar ele ler 4 mil artigos, vão mandar 8 mil links, vão chamar ele de um animal, vão fazer todo esse tipo de coisa. Beleza! É o curso natural do Libertário da internet rodando. E algumas vezes o bullying vem pro bem, tá? Só que daí o que acontece? imagina se o Otávio nesse exemplo, agora ele tem meio milhão de seguidores e tudo que o Otávio fala é repetido como um mantra ou é tipo passar do pano em cima o pessoal passa tanto pano que ilustra o negócio ele consegue ilustrar até merda o cara falou uma merda vai parecer uma merda lustrosa em meia hora de tanto que o pessoal passa pano. Tu vê que tem um problema um pouquinho a mais do que ser um cara aleatório falando bosta na internet? E o motivo que eu digo que isso daí é um problema é porque é o seguinte o Peter só é o que ele é hoje em grande parte porque teve libertários que ficaram passando pano o suficiente pra várias inconsistências pra de forma que ele conseguisse crescer em outros públicos. Claro, ele acertou em muitos pontos. Ele acertou na posição que ele tinha antes de pandemia. Isso aí de maneira geral nunca se tem dúvida. Ele defendia algumas coisas meio estranhas essas coisas mas no geral o cara fez bem. Só que daí o que acontece? Ele começou a entrar no bolsonarismo muito libertário ficou puto mas os outros libertários estavam todo mundo no desespero quase pensando em fazer um haracri de baiano se o Lula ganhasse que a galera fez o que? Ah não vamos defender o Bolsonaro então fez uma cisão do público libertário dele teve a galera que falou não apoiar a política é uma merda independente de qual político seja e teve a galera que simplesmente disse assim não eu estou fechado com o Bolsonaro mixto 2022 foda-se e daí o que acontece? Ele dividiu o público libertário uma galera quebrou a cara com ele outra galera se manteve dizendo eu tenho um filtro só para as notícias sendo que é um cara que está com a cabeça embisada para caralho te dando notícia um cara que é desconexo da realidade te passando o que está acontecendo na realidade e vocês não veem problema nisso vocês não veem problema nisso um cara desconexo da realidade querendo te passar o que está acontecendo na realidade vou deixar aqui para vocês pensarem um pouco tá? Bem e o Farinasso que ele é nacionalista de esquerda mas ele foi melhor que o Peter na guerra da Ucrânia cara até o PCO foi mais coerente que o Peter até o PCO foi mais coerente vocês viram a posição do PCO sobre esse negócio falando assim não eles são manifestantes quebraram as coisas não sei o que mas isso daí eles não podem ser presos por isso e não pode proibir de se manifestar o PCO foi mais coerente vocês conseguem ver isso daí agora está tendo todo tipo de decisão arbitrária todo tipo de overstep todo tipo de coisa e o cara está fazendo o que? vou assinar embaixo entendeu?